Mais uma calça Citydane vendida aí, ó, calça de 170 a 200 reais, galera, ó, ele olhou todos os modelos, essa aqui é básica, ó, pra você ver, ó, não quis, não quis, não quis, não quis, não quis, ele começou a gostar dessas daqui, ó, rasgada, rasgada, ó, ele até experimentou uma dessas aqui, ó, também, ó, foi dessa daqui que ele levou, rasgadona assim também, ó, essa daqui era 44, ele quis a 46, Citydane, pegou, gostou, experimentou, gostou, falou, essa aqui é o que eu vou levar, ele falou, trabalha com construção, bar, tantas coisas, e rebenta muito as calças, ele falou, essa aqui eu vou levar pra mim sair, e amanhã eu venho buscar umas pra trabalho, falei, não, fechou, só dá um pulo aí, ele falou, eu vejo, eu vejo que você traz uns fardões gigantes de jeans assim, e acaba no mesmo dia, eu falei, ah, acaba, cara, essas calças não duram, calça básica pra trabalho não dura, o negócio vai que nem água, então, é isso aí, galera, tá saindo bem, domingo não tá vendendo bem, mesmo que um dia chuvoso, a gente continua vendendo, e vamos que vamos!